Muitos vão rir E da minha cara Porque eu fiz tudo aquilo Que eu sempre quis Não culpo a você Por seguir o sistema Que os homens fizeram Pra te obedecer Pra ganhar Essa maldita grana Faz aquilo que eu mando Se não Vai pro olho da rua E você não fez Nem a verdade Que eu fiz Muitos me elogiaram Poder se ativar Próprias De minha autoria E você Ridicularizou Na inveja Na inveja As minhas E você Invejar Tudo que eu faço e falo Bom dia Gravei aqui O que eu quis Mas foi Para finalizar Essa vida Que todos seguem corretamente O rumo certinho O mundo é assim O mundo é assim Enxergue quem quiser enxergar Por fim Eles zombaram de mim Porque eu fiz aquilo Que eu quis fazer Que me chamaram de louco Eu sou louco Eles me chamaram de louco Eu digo Não sou louco Mas sim Um louco e meio De louco Eu sou uma metade E um louco De louco De louco Eles invejaram As minhas próprias ideias Eles zombaram As minhas próprias ideias Sempre gravei aquilo Que eu quis gravar Mesmo Que o imbecilizado De uma pessoa Diz assim Aí é muito feita E gravado nisso Vão todos Para o inferno Sem pedir Justiça a ninguém Ai Pega a ficha Pega a fila E entre para o inferno Rua, 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 rua.